Will, o Percy foi atropelado. Apolo do céu, quem que foi o louco que atropelou ele? O seu namorado. Ô, Nabet, você tem certeza que é o Nico? Existem vários emo góticos igual a ele por aí. Ô, Will, eu acho que não é todo emo gótico que tem um carro dirigido por um zumbi com sotaque francês. Ah, então se o Julius Alberto estava dirigindo, é ele que atropelou o Percy, não foi o Nico. Mas o Nico gritou para o Julius Alberto, passa por cima. Ah, mas deve ter sido porque o Percy estava no meio da rua, né, atrapalhando o trânsito. O Percy estava na calçada. E ainda do lado da parede da calçada. Ah, o Percy deve ter provocado o Nico. O Percy nem viu o Nico, eu que vi ele. A presença do Percy já provoca o Nico. Ou, Will, você vai realmente tentar passar pano para o Nico por ele ter atropelado o meu namorado? Vou. Ei, Nabet, você não me julgue, viu? Que o Percy também faz merdas e você passa pano. Tenho ponto. Ô, gente, eu não queria atrapalhar o papo de vocês, mas é que o Percy está morrendo bem ali. Ele só está fazendo dramas, o Julius Alberto nem passou com tanta força assim. E por sinal, Julius Alberto, eu falei para você passar com mais força. E aí E aí E aí